Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje meditaremos o livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Sofrer as demoras de Deus. Muitas vezes as coisas elas demoram na nossa vida para acontecer. Não porque Deus ali não queira que aconteça, mas porque não é o momento para que aconteça. Porque nós precisamos nos preparar para aquele momento na nossa vida. Deus muitas vezes, Ele dá esse tempo de espera para nós, para que o nosso coração se mature, para que nós possamos amadurecer espiritualmente e humanamente, para receber aquilo que Ele tem para nos dar. É como uma árvore que vai produzir um fruto. O fruto não nasce maduro do dia para a noite. Primeiro o fruto vai crescendo, se torna verde e depois amadurece. Esse tempo entre o fruto pequeno e o amadurecimento, para nós, é chamado o tempo da fé. É chamado o tempo da espera. O tempo em que nós sofremos essa demora de Deus na nossa vida. Mas é o tempo em que nós devemos estar com o nosso coração ligado ao Senhor, orando, sofrendo essa espera, sabendo que o Senhor nos dará. Mas nessa espera acontece um milagre dentro de nós. O nosso coração, Ele amadurece. O nosso interior se fortifica. E quando nós recebemos o presente de Deus, nós nos tornamos preparados para gozar daquilo que o Senhor nos dá. Então espera, a palavra diz, a demora de Deus. E dedica-te a Deus. Não deixe de dedicar-te a Deus, porque Ele não dá agora aquilo que você deseja. Não significa que porque Deus não deu agora, que Ele não dará. Ele dará, só que no tempo certo. Dedica-te a Deus. E Ele dará o que pedir o teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.